Sábado amarelado no Pacaembuen, Palmeiras perde para o Mirassol, cai uma posição e tem a quarta colocação ameaçada por Mojimirim e Guarani. Sem Marcos Assunção, Leandro Amaro e Cicinho, o Verdão começou a partida perdido em campo. O Mirassol não tinha nada a ver com isso e dominava as ações. Samuel avança e chuta por cima do gol de Deola, o Palmeiras responde em seguida com Wesley, bola passa perto do gol de Fernando Leal, mais Mirassol. Samuel livre na área perde chance de abrir o marcador, segundo tempo e o Verdão começa no ataque, Wesley bate e Fernando faz grande defesa. Wesley e Fernando Leal de novo, meia palmeirense chuta da entrada da área e o goleiro rebate, na sobra Daniel Carvalho manda para fora. Melhor postado em campo, o Mirassol também atacava, Preto pega a sobra, ajeita de cabeça e marca. 1x0 no Pacaembuen. Maicon Leite ainda tentou, mas o Verdão amarelou, perdendo a terceira colocação e começa a cair no Paulistão. Para Felipão, a derrota foi justa. Bem posicionado, bem organizado, sabendo que tinha um espaço para jogar, trabalhar a bola e fazer com que a nossa equipe se projetasse, cedesse os espaços do contra-ataque, bem desenhado, bem feito. É, Felipão, mas não dá tempo de lamentar, porque quarta-feira já tem Copa do Brasil. Então tem que ter qualidade para fazer isso. Nós não tivemos qualidade para eliminar o primeiro jogo lá em Cururipe. Se não tivermos com o Horizonte, que ainda é bem melhor que o Cururipe, não sei, vamos ver. Temos que jogar bem melhor. É, e o São Paulo venceu o Ituano de virada por 4x2 e continua na liderança do campeonato. A arrancada do Ituano no início mostrava como a partida ia ser difícil. E isso ficou comprovado depois da falta batida por Anderson Salles. 1 a 0 para o time da casa. Alex carrega a bola pela direita e cruza. Rodolfo, dentro da área, faz contra. No começo da segunda etapa, quase o terceiro do Ituano. Mas de repente o que estava preto ficou claro para os tricolores. Jadson cobra escanteio e dessa vez a favor. Rodolfo marca. O zagueiro de cabeça deixa tudo igual no Novelli Júnior. Jadson para Rodolfo. O zagueiro de cabeça deixa tudo igual no Novelli Júnior. O terceiro é um golaço. Lucas dribla dois e acerta o ângulo. Virada São Paulina no interior. O tricolor ainda marcou mais um com o William José depois de passe de Fernandinho. 4 a 2. A duas rodadas do fim, o São Paulo permanece na liderança com 40 pontos. O próximo compromisso é no sábado, na Arena Barueri, contra o Mojimirim. Com gols dos garotos, Rafael Caldeira e Dimba. O Santos venceu a portuguesa por 2 a 0 no Canindé e pulou para a terceira colocação no Paulistão com 36 pontos. Agora, o time da Vila se prepara para a partida desta quarta em Porto Alegre contra o Internacional pela Libertadores. Isso todo mundo quer ver, né? E o Corinthians venceu o Oeste em Presidente Prudente. E depois do jejum de Liedson, foi para o jogo com fome de gol e fez 2. Marcação e posse de bola. Assim, o Corinthians controlava as ações em Presidente Prudente. O Oeste não oferecia perigo. E o timão quase marca com o Emerson. Zé Carlos salva para o Oeste. Vem a segunda etapa e o Corinthians mais ofensivo. Emerson chuta cruzado. Liedson desvia e marca. Fim do jejum de 13 jogos sem gol. Liedson estava inspirado. Ele faz boa jogada e toca para o William ampliar para o Alvinegro. O terceiro do timão tinha que ser de Liedson. O atacante recebe passe na área e manda para o fundo das redes. Com o resultado, o Corinthians permanece em segundo com 40 pontos e continua brigando gol a gol pela liderança com o São Paulo. E pelo Amazonense, o Rio Negro derrotou o São Raimundo no sábado e assumiu a liderança do segundo turno com 9 pontos. O Tufão é o segundo com 7. Vamos ver como foi. O primeiro tempo começou morno. E o primeiro chute a gol foi do Rio Negro aos 4 minutos. Aos 6 minutos, bola na trave. Logo em seguida, lançamento na área. Impedimento marcado e gol anulado do São Raimundo. No segundo tempo, falta violenta contra o Rio Negro. E não foram só as faltas que apareceram. Os cartões amarelos também entraram em cena. E só os 48 minutos do segundo tempo, depois desse contra-ataque do Rio Negro, pênalti. Edinho foi lá e decidiu o jogo. Rio Negro 1, São Raimundo 0. É, e vamos conferir agora os outros resultados da quarta rodada do segundo turno na tela. Pela taxa, a cidade de Manaus, a quarta rodada do CDC fez 2x1 em cima do Holanda. Irandúbia Nacional ficou tudo igual, 2x2. O Penarol fez 2x0 em cima do Operário. E o Fast fez 4 em cima do Princesa, que marcou só uma vez. Olha, fique ligado que no próximo bloco tem a vitória do Flamengo no Carioca e o desafio Rio-Manaus no futebol. E não saia daí, é daqui a pouco.